Você gosta de pescar? Hein? Gosta de pescar? Eu gosto, mas não sou, não tenho o hábito de pescar, mas gosto. Se a sua resposta for sim, então atenção, que eu tenho uma boa notícia pra você. Agora que os pesqueiros foram liberados, eles voltaram a ser opção de lazer. E quem não perdeu tempo e foi curtir uma boa pesca, foi o nosso amigo aqui da RIC Record, Sandro Iwanowski e o Elvis Marçal. Roda aí! Feriado! E a gente tá como? Pescando! O senhor gosta de pescar? Eu gosto. A esposa gosta mais. Em Maringá, os pesqueiros ficaram lotados no dia de hoje. Famílias inteiras aproveitando pra pescar e se divertir. Mas pra isso, é preciso seguir algumas regras, estabelecidas por um decreto municipal. Neste pesqueiro, tem limite de pessoas. O uso de máscara é obrigatório, até mesmo na beira da lagoa. As varas de pesca, que são compartilhadas, são higienizadas. No restaurante, as mesas têm distanciamento. Os recados estão por todos os lados pra avisar a clientela. Se a gente não faz a nossa parte, daqui a pouco dá um problema sério, igual aconteceu em Santa Catarina, acho que essa semana, disparou a doença novamente. É aí, vamos fechar? Quem sofre? É nós! O segredo de uma boa pescaria é a paciência. Já que hoje é feriado também, não precisa ter pressa, né? Uma hora, o peixe vai aparecer. Mas tá difícil, hein? Vara postos, isca na água e peixe que é bom, nem sinal. Dá pra ver que aquela coçadinha na cabeça é de pescador preocupado. É, mas eu falei que pra pescar tem que ter a paciência. Seu Nicanor que o diga. Foi premiado com esse peixão aí, ó. Ganhou o feriado. E não é mentira de pescador, não. Não, aqui não, aqui não. Aqui não, aí pega e filma ainda. Achou o peixe do seu Nicanor grande? Isso é porque você não viu, meu. Eita! Aí! Falei que eu era pescador, olha. Isso é grande, hein? Isso é grande. Estou errado, hein, Sando? Maior peixe do pesqueiro eu peguei, ó. Ganhei o dia. Fala a verdade, né? É bom se divertir com uma boa pescaria. Não tenha dúvida disso. Tchau, tchau!